Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Arena, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Banda Marcial do Alepo Mineiro, da Lucia, com a Anifel de Dona Silva, na cidade de Sul, em Jorito. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.